A CIDADE NO BRASIL Aham... Esse cara... Precisa me preocupar. Muito bem. Obrigado. Ok, vamos. Ok, vamos. Omotera? O que é isso? Barretto! O que? O que? O que? Procisa! Aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Tchau, tchau! O que é isso? E aí Tchau, tchau! E aí Então, vamos lá. E aí 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 Pudah E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.